Olá amigos internautas, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está vendo mais um vídeo do canal, deixe o seu like para ajudar a crescer e seu comentário. Eu sou o Lenny e vou falar de Manchester United e Nortigan. Fred marca e Manchester United vença o Nortigan Forest no campeonato inglês, a Premier League. Volante brasileiro sai do banco para fazer o último gol do jogo com assistência de Casimiro. Asford e Martial também balançaram a rede. Boa vitória, o Manchester United não tomou conhecimento do Nortigan Forest e venceu por 3 a 0 nesta terça-feira pela 17ª rodada do campeonato inglês, jogando no Outra Ford. A equipe comandada por Eric Ten Hag teve a grande atuação e contou com o talento brasileiro para marcar um dos gols depois de Asford e Martial marcarem no primeiro tempo. Fred saiu do banco para receber assistência de Casimiro e dar números finais ao jogo. Como fica? O Manchester United chega aos 29 pontos, 11 a menos que o líder Arsenal. E se mantém na 5ª posição o Nortigan Forest de Renan Lodi, que só poderia contar com o Gustavo Scarpa. Em janeiro tem 13 pontos e está na 19ª posição, na penúltima posição. O jogo, o time da casa, foi soberano na partida e pouco sofreu. Na parte defensiva, antes dos 23 minutos, já havia conseguido abrir dois gols de vantagem. Primeiro, Eric Sen bateu o escanteio, ensaiado por Asford, ao chegar batendo dentro da área e abrir o placar. Depois do Camisa 10, recebeu o lançamento de Bruno Fernandes e deu assistência para Martial abrir o placar. O Forest chegou a diminuir antes do intervalo, mas o gol do Bolli foi anulado após impedimento marcado. Em checagem ao VAR, na etapa final, o goleiro Hanyssen salvou os visitantes de uma derrota maior e defendeu, entre outras grandes oportunidades de Anthony dentro da área, aos 41 minutos. Casimiro, que fez grande partida, roubou a bola e deu assistência para Fred. O Camisa 17, que saiu do banco para substituir Eric Sen, bateu firme de pé esquerdo e mandou para o fundo das redes. Próximos compromissos, pela 18ª rodada, o Manchester United visita o Wolverpation às 9h30 da manhã. No próximo sábado, no dia seguinte, o North Gun Forest recebe o Chelsea às 1h30 da tarde. É isso aí, esse é a Premier League Campeonato Inglês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, seu comentário. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.